Antes de iniciarmos aqui, eu já quero pedir desculpas por causa da minha voz, eu estou um pouco resfriado, então se ela ficar um pouco grossa demais ou estranha, é por causa que eu estou doente um pouco, beleza? Tá bom aqui, então a pedido de vocês nós temos pessoal os parasauros, estão quase saindo aqui, falta bem pouquinho, e também temos aqui já um carnotauro, o segundo carnívoro que vai estrear no nosso safari. E alguns arqueonitomimos que já estão prontos, eu já vou liberá-los aqui para vocês, perfeito aí, e olha como é que está aqui, eu quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês, é que aqui no pântano está crescendo algumas árvores, olha só, tem bem mais que antes, eu falei que o nosso safari, ele vai se modificar ao longo do tempo, então aqui provavelmente vai crescer algumas árvores e vai virar um pântano de fato, olha que legal, está crescendo já aqui. Também eu notei uma coisa bem interessante, aqui no canto, como vocês podem ver, tem um laguinho, um micro lago, provavelmente eu acho que esses estiracossauros estavam tentando procurar a água, e aí acabaram cavando aqui um pouquinho. Aqui embaixo ainda está o nosso Alberto Sauros, o nosso Gorgon, ele está aqui próximo de um estiracossauro, eu não sei se ele vai tentar caçá-lo, deixa eu ver como é que ele está aqui, defome, até que não tanto, então não sei se ele arriscaria uma caça contra um herbívoro bem grande. Ih, galera, será? Só porque eu falei ele vai tentar lutar, será? Vem tranquilo, vem tranquilo. Porque o estiracossauro, opa, agora que o estiraco percebeu, né? Se o Alberto tentasse pegar ele, ele nem ia notar, chegou ali na espreita, o outro se assustou e saiu correndo. Aqui nós temos mais um estiraco, lembrando que esse estiraco, eu acho que esse aqui é o mesmo que tinha sido expulso do grupinho. Eu acho que é o mesmo até mesmo. Agora eles estão bem espalhados até, ó, tem um aqui, outro aqui, outro lá em cima, um aqui, onde os nossos Archeon e Tomimo saíram, a nossa, provavelmente vai ser o segundo grupo, né? A segunda leva, aqui está a primeira, que acabou se juntando com o outro. Olha só que legal. Estou em grande número, aliás. Beleza, nossos Parasauros já estão prontos aqui, vamos liberar todos eles e dar os nomes que vocês pediram, né? O nome de Safira, Esmeralda, Ouro e Diamante. Olha que legal. Vamos esperar os quatro saírem e depois eu nomeio. Nosso Carnotauro já está quase pronto também. Vamos ficar aqui por cima observando enquanto o Carnotauro está sendo feito ali, está ficando pronto. Olha só o Gorgon. Foi dar uma cochiladinha. Eu acho que seria legal a gente, hum, o que vocês acham? Colocar mais um Alberto. Eu vejo que muita gente fica pedindo aí nos comentários para eu colocar um outro nome para o Alberto. Tipo, ter o Gorgon e aí ter um outro Alberto. Mas eu ainda não estou crente se é isso que vocês querem mesmo. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu coloque um segundo Alberto. Vocês querem ou não? O que vocês acham? Eu acho que o Gorgon vai tentar pegar aqui o Cabritinho. Coitado do Cabritinho. Olha lá, olha lá. Caraca, vem correndo. Se foi. Deve ter tomado um assusto. Ih, foi pegar. Nossa, pegou um outro Cabritinho. Coitado, eu nem tinha visto. E pronto, o nosso Carnotauro aqui vai ser liberado. Finalmente. Vamos ver. Está saindo a Jalo Monstro. Eita. Ele já está com sangue nos olhos, o Carno. Eu acho que o Carno a gente pode colocar mais um. O que vocês acham? Eu acho que dá. Ou o Alberto ou o Carnotauro. Não podemos encher muito de carnívoros, né? Lembre-se disso. É verdade. Vamos colocar aqui o nome de Carno. Como vocês pediram. Olha aí, olha. Que legal. Agora está correndo para lá. Provavelmente ele vai tentar pegar um desses Arqueonitomimos. Se ele não pegar um Cabritinho, né? Tem isso também. Beleza. Vamos nomear aqui, então. Colocar o nome. Deixa eu ver. Vocês pediram para eu colocar baseado na cor, né? Já que esse aqui é o mais amarelo possível. Vamos colocar o nome dele de Ouro. Aí, olha. O Ouro. Já que esse aqui é o Azulão. Vamos colocar o nome dele de Safira. Safira, né? Que me lembra até de uma que já recebeu esse nome. Um Parasauro. Eu acho que foi na temporada passada até. O que vocês acham? Como o mais branco é esse aqui. Eu acho que é esse mesmo. Vou botar o nome dele. Diamante. Diamante. E esse aqui vai ser, né? O que sobrou, obviamente. Meio verde. Esmeralda. Esmeralda. Aí, ó. Os quatro Parasauros já. Estão aqui. No nosso querido local amarelado. A nossa savana. Estão ao redor aqui de um laguinho. Tem até um Arqueoditomimo aqui de boas. Opa. Já estamos tendo a primeira batalha no nosso safari. Stick versus Carno. Será que o Stick vai sobreviver? Ou será que ele não irá conseguir sobreviver? Né? É uma coisa ou outra. Batalha pela sobrevivência. Nossa, eu acho que não. Galera, perdemos o Stick. O Carno já chegou. Nossa, pegou. Não. O Carno aí, então, que já fez a sua primeira vítima, o Stick. Ali o Gorgon tá chegando por perto. Será que o Gorgon vai lutar com o Carno por território? Pode ser que sim, pode ser que não. Nossa, galera, o Stick que ficou pra trás, vocês podem ver, ó. Só voltou esse estiraco, mas ele tava por aqui. O Stick que ficou sozinho. E acabou sendo encurralado, né, pelo Carnotauro. Que agora está o devorando. Lembrando, pessoal, que a gente não pode mais utilizar a nossa equipe. A nossa equipe, ela se localiza em outra área, em outro local. Não tá mais aqui com a gente. Infelizmente, então, não temos como salvar o Stick. Utilizar a nossa equipe. Essa equipe que tá aqui, ela só serve pra observar. Ou, de repente, tentar salvar de alguma ameaça estilo Thanos. Né? Então, infelizmente, aí... É, a gente não tem como salvar o Stick. É, Stick. E ele também já foi devorado pelo Carno. Ele tá sendo devorado ainda. Não temos muito o que fazer. Aqui tem alguns Arqueodetomimos passando também. Passeando pra lá e pra cá. Aqui tá a grande manada, né, ainda. Lembrando que, provavelmente, essa aqui vai ser a maior manada que a gente vai ter. De herbívoros. Porque é o tamanho. E eles também comportam bastante. Vocês podem ver aqui, ó. Eles podem até 16. Então, é muita gente. Tudo isso? Vamos dar uma olhadinha mais por cima aqui. A nossa savana tá de boa. O nosso parque. Que, por enquanto, não choveu. Uma coisa bem interessante. Isso só corrobora mais a ideia de que, provavelmente, esse buraco aqui tenha sido cavado pelos Estiracossauros. Já que não choveu, né. Então, não tem como ter criado essa poça. Aqui tá o Alberto utilizando ela pra tomar água, aliás. Vamos ver. Eu não sei se os arqueólicos mesmo vão ficar por aqui. Até porque, como tem um carnívoro, é meio perigoso pra eles. Por enquanto, esse ambiente aqui rochoso, ele tá bem abandonado. Nenhum dinossauro chegou até aqui. Eu não sei também que tipo de dinossauro gosta de ambiente rochoso. Não tem muita comida pra cá. Tem uma aqui, aliás. E tem uma outra aqui, ó. Pra saurópodes, no caso. Que, aliás, a gente não tem nenhum, né. Poderíamos colocar alguns saurópodes também. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Olha só aqui, ó. Olha, eles estão dormindo. Enquanto alguns estão meio que de tocaia, né. Observando, olha só. Muito legal. Até o líder ali, o Boris. Tá deitadão ali, de boa. Uma outra coisa interessante que eu notei enquanto tava vagando aqui pelo nosso safari. É que aqui, ó. Vocês podem ver que, provavelmente, como não tá chovendo, a gente acaba perdendo aqui. Acabe perdendo aqui. Toda essa área florestal. Uma coisa muito ruim, né. Já que a gente vai ficar sem esses campos aqui pros Velociraptors quando eles vierem. Ou, pelo menos, essas áreas aqui com mais árvores, aonde agradam, por exemplo, os saurópodes, elas podem deixar de existir. Tudo depende da chuva. Se começar a chover o quanto antes. Espero que chova logo, né. Pra gente não perder aqui. E também pode ser que a savana acabe ficando mais florida se chover. Tem isso. Opa! Eu falei que eles poderiam lutar por território? Olha só quem tá se aproximando. É, galera. Vamos ter uma batalha aqui. Será que o Carno vai sobreviver ao Alberto? O Carno, ele tá com 100%. O Alberto também. Vamos observar demais de perto. Aí, ó. Tomou uma mordida o Alberto. Ih, ambos os carnívoros vão ficar muito feridos. Vão sair feridos da batalha. Ele já tá aqui com 43%. O Carno provavelmente deve estar entre os 70%. Porque tomou uma mordida só. Não tá tão ferido também. Agora tomou mais uma. Provavelmente deve estar próximo também. Tá com 24%. Ih, rapaz. E aí? O Alberto botou pra correr o Carno. Também, né. O Carno acabou de sair de uma batalha. Ó, já saiu correndo o menino. Fugiu. E ele já devorou o estiracossal que tava aqui. Caraca, que esfomeado, velho. E aí, ó. Vai embora? Foi embora. Pode ser que agora que o Alberto expulsou o Carno do território dele, ele vá pra savana. O que vai ser muito ruim pra gente. Já que a gente tá concentrando mais herbívoros aqui. E deixando os carnívoros pra floresta, no caso. Pode ser que algum parasauro ou Archeonitomimos até seja capturado. E esteja em perigo. Em perigo eles vão estar, né. Mas, pode ser que algum deles seja capturado. Ó, temos alguns herbívoros por aqui. Ainda. O Siracossauro ali passeando. Agora que o Carno tá machucado, é provável que ele não vá lutar com mais ninguém. Pelo menos não por enquanto. Ó, 30%. Tá recuperando. Mas ele tá muito fraco agora. A batalha foi dura pra ele. Ele vai até comer aqui um cabritinho, ó. Vamos ver. Pegou Demancinho. E já o devorou. Muito interessante. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueçam aí de comentar os próximos dinossauros. E também nomes que vocês querem ver. A gente pode botar um Sauropode. Ou, de repente, aumentar o número aí dos Carnotauros ou do Alberto. É vocês que decidem, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais e tchau. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho